Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a todos. Mais um dia de CPI. CPI da Covid, que hoje houve o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, portanto, número dois do ex-ministro Eduardo Pazuello, Coronel Elcio Franco, um personagem importante na negociação de vacinas ou na não negociação, como disseram alguns depoentes já, a própria CPI. Você vai acompanhar em tempo real o depoimento do Coronel, que hoje é assessor direto da Casa Civil da Presidência da República. Em tempo real tem atualização desse depoimento no portal do Estadão. Estadão que também fala hoje sobre o sommelier de vacina, aquele que fica escolhendo muito, vê qual que vai tomar, muda de posto. Enquanto o Brasil registra um recorde de vacinação, foram aplicadas ontem mais de um milhão e meio de doses, tem gente fazendo essa escolha de vacina nas UBSs. Em São Paulo, por exemplo, o Estadão mostra que viagens futuras, especialmente para fora do país e também desconfiança, estão fazendo os paulistanos perseguirem a vacina da Pfizer. Ainda sobre vacina, a da Janssen, que é a primeira que completa a proteção com uma dose só de aplicação contra a Covid, tem um lote que deve chegar no Brasil nas próximas semanas, mas vai chegar bem pertinho de vencer. São 3 milhões de imunizantes que precisarão ser rapidamente distribuídos e aplicados no país, exigindo mais celeridade e logística do governo federal. Destaque também para um caso envolvendo o Tribunal de Contas da União e o presidente Jair Bolsonaro. Bom, o presidente Bolsonaro tinha vindo a público para dizer que o Tribunal de Contas da União tinha lá um documento mostrando que as mortes pela Covid estavam sendo superdimensionadas, porque isso, quanto mais mortos, mais recursos iriam para os estados. O TCU desmentiu o presidente e, no fim das contas, o que agora se sabe é que foi um servidor, um auditor do Tribunal de Contas da União, que publicou no domingo um documento pessoal dele, levantando essa suspeita. O presidente Bolsonaro admitiu ontem que errou, mas mantém as suspeitas de uma superestimação das mortes. O TCU decidiu investigar a conduta desse funcionário, o auditor Alexandre Figueiredo Costa e Silva, que o Estadão revela, é ligado aos filhos do presidente Bolsonaro. Falando de economia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem que o governo deve estender o pagamento do auxílio emergencial por mais dois ou três meses, em definição é do próprio ministro. E que, segundo ele, toda a população adulta deve ter vacinada já no país até o segundo semestre, até o fim do segundo semestre. Então, por isso, a variação de meses. E, com isso, o pagamento que estava previsto, então, para terminar em julho, pode ser ampliado até outubro. O ministro não detalhou o valor exatamente, né? A gente sabe que o mínimo que se paga é R$ 150, ao máximo R$ 375, e ele também não forneceu mais informações sobre esse processo de reformulação do programa Bolsa Família, que deve substituir o auxílio no fim do ano. No futebol destaque para o Brasil, a seleção brasileira ontem venceu o Paraguai nas eliminatórias da Copa, seis jogos, seis vitórias na competição, mas o destaque mesmo vai para a Copa América. Depois do jogo, os atletas da seleção divulgaram um manifesto dizendo que são contra a realização da Copa América no Brasil, mas que nunca se negaram a vestir a camisa da seleção brasileira, ou seja, não vai ter boicote à Copa América. No entanto, o Supremo Tribunal Federal inicia meia-noite de hoje, um julgamento virtual, que vai durar 24 horas, sobre a suspensão da Copa América. Os ministros têm que ir lá no plenário virtual e colocar o voto, cada um dos 11 ministros. Destaque também para a Copa do Brasil, com jogos hoje do Palmeiras e também do Corinthians, e para o São Paulo, que ontem se classificou com uma goleada de 9 a 1 sobre o 4 de julho do Piauí. E a gente termina falando sobre Loki, que tem o melhor começo de todas as séries da Marvel, até agora. Ele estreia hoje no canal Disney+, tem seis episódios semanais. O Deus da Trapaça é interpretado por Tom Hilton e acabou se tornando um dos personagens mais queridos do público, seja porque ele é meio brincalhão, espontâneo, travesso, tem gente que acha ele um bom antagonista e tem gente que não acha graça nenhuma no personagem. Mas esses detalhes todos estão lá no Estadão, no caderno da quarentena. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta, nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.